A rifa solidária que a gente está fazendo, porque infelizmente o nosso computador, o melhor computador que a gente trabalha aqui deu pau, chegou o fim da vida dele, o processador encerrou. E como ele é muito caro, a gente está fazendo essa rifa solidária para comprar um novo computador para voltar as lives com qualidade de novo. Ele tem que ter uma boa placa de vídeo, tem que ser um bom processador e é caro, é caro, viu? E aí tem a rifa solidária, o link está aqui na descrição, se é você clicar e participar, que em breve a gente volta com a programação ao vivo e a coisa.